Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre poemas. Alguns objetivos, então. Ler e analisar alguns poemas, identificar temas e figuras de linguagem e reconhecer o efeito de sentido produzido por palavra ou expressão. Então, sensibilidade poética. Então, o que a gente entende disso? Pode ser um poeta, um intérprete simples dos sentimentos? O que você acha? Você já escreveu em versos? Gostaria de fazê-los? Ah, gostaria que eu sei. Quais os versos que te conquistaram? Você lembra? Pensa aí rapidinho. Um poema, um verso, uma estrofe que está na sua mente, na sua memória afetiva. Ah, eu tenho um favorito, não vou falar, não. O lirismo se configura com a autêntica expressão da sensibilidade. Então, quando eu digo, por exemplo, lá, é, meus olhos por ti são, né? Meu peito por ti tremula, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. São versos poéticos, ó, versos que desenvolvem justamente essa expressão de sensibilidade, seja para o tema que for. Há uma minha gentil que partiste, eu canto e o canto existe. Então, tem que pensar nisso um pouquinho. A canção do exílio justamente desperta essa sensibilidade. Então, publicada em 1857, no livro Primeiros Cantos, é um dos poemas líricos mais conhecidos do poeta romântico Gonçalves Dias. Então, o nosso famoso Gonçalves Dias, com essa canção do exílio, que já foi tanto parafraseada, tanto copiada, tanto imitada, tem aqui os seus versos em Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perceba aqui no detalhe, a professora vai mostrar para você aqui no poema, ó, vou dar até um close no poema agora. Palmeiras, sabiá, gorjeiam, lá. Que palavras estão, ó, rimando? Sabiá, lá. Percebe a rima? Ótimo. Continuando a canção do exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os versos que aqui estão, você já ouviu em outro trecho de outro texto. Lembra? Exatamente, no hino nacional brasileiro, claro, nosso hino nacional. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Ficaram eternizados no hino nacional, em homenagem, claro, ao poeta. E aqui eu penso, ó, em cismar, quer dizer, em pensar, ó. Cismar no sentido de pensar. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Note o detalhe aqui, ó. Que ainda, quer dizer, que ainda, né? Um recurso utilizado. Observe a repetição, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, minha terra tem palmeiras. Todo poema, ó, minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras. Ocorre essa retomada deste verso. Na atividade 1, eu te pergunto. Observe esses versos do poema Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas. O eu lírico começa falando de si. Minha terra, minha terra, mostrei pra você. E depois muda o pronome possessivo, minha, pro plural. Qual é o plural de minha, primeira pessoa? Nossa, no caso aqui, nosso. Então ele vai para nosso céu e tem mais estrelas. Essa pequena alteração faz o quê se abrir? Que perspectiva se abre? Faz aí que eu te aguardo aqui. 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 Olha só, eu te perguntei. Essa pequena alteração faz o poema se abrir em que perspectiva? Então a alteração, que ele começa com minha, e aí ele muda para nosso céu, nossa varia, nossos bosques, nossa vida. O que você acha que altera isso no poema? Em que perspectiva? Muito bem, acertou você que faz o poema do individual para o coletivo. É um olhar coletivo, sim. Apresento a poema do poema do país. Então essa poesia de Castro Alves integra um grande poema épico chamado Os Escravos. Então em 1870, na cidade de São Paulo, a poesia relata a situação sofrida pelos africanos, vítimas do tráfico de escravo nas viagens de navio. Aqui, pôs o mapinha. Da África para o Brasil. Então, nessas viagens, esse drama, essa situação, é retratada aqui. Vamos observar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se a loucura é ser verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas? De teu manto este borrão? Astros, noite e tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Atividade dois, para você pensar, as condições desumanizadas do transporte de escravizados são descritas de forma poética. O poema mostra a sua indignação perante o navio negreiro. Para quem ele pede que acabe tal infâmia? Para quem que ele pede? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. E aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Tchau, tchau. 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 Voltei. Bora lá conferir? Nessa atividade, eu te perguntei, para quem ele pede que acabe tal infame? Olhe os últimos versos do poema. Astros, noite e tempestades. Rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Então, ele pede aqui, ó, mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas? Vagas, pessoal, são as ondas, né? Então, ó, aqui no nosso gabaritinho, ele pede para Deus e a fúria do mar que acabe tal infame. Dando sequência, chegamos à atividade 3. Releia. Ó, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto, este borrão? Este borrão, objeto direto do verbo apagar, se refere metaforicamente a quê? Qual o efeito produzido por essa metáfora? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco, conferir contigo. Pensa aí, que eu volto aqui. 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 Voltei, claro que voltei. Conferi contigo o gabarito. Então, olha só. Se refere metaforicamente a quê? A algo vergonhoso que é a escravidão e a profunda indignação presente em todo o poema. Mas, principalmente, nos versos 3 e 4, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ok? Passamos agora ao poeta Casimiro de Abreu, um dos maiores poetas da chamada segunda geração romântica. E esse período foi marcado por alguns temas, dentre eles, o amor, o pessimismo, a decepção, o medo. Casimiro de Abreu viveu e escreveu pouco. No entanto, mostrou em suas poesias um lirismo ingênuo de adolescente, representado por ele mesmo em seu único livro, intitulado As Primas Eras. Meus Oito Anos é um poema ícone dessa época. Então, vamos conhecê-lo com mais profundidade. Um fragmento apenas. Que aurora, que sol, eu que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas beijando areia e a lua beijando mar. Aqui, na atividade 4, nós vamos retomar a prosopopéia ou personificação. Que é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. Identifique no poema um exemplo de personificação. Explique os sentidos que essa personificação produz. Lembra da fábula da cigarra e da formiga? Então, prosopopéia aqui, a cigarra falando, cantando. Então, eu te pergunto agora aqui. Quais são os sentidos que essa personificação produz? Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia. Ok? Faz aí, que eu te aguardo aqui. 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 Voltei, Gabari, tá contigo. Nós questionamos a existência do quê? Dos efeitos da personificação. Então, os versos, as ondas beijando areia, a lua beijando mar, conferem aos elementos da natureza, a personificação, a troca de carinho, a troca de carinho, de amor, naturalizando esse sentimento. Na atividade 5, nós temos um poema bem ritmo, que é o poema, que é o poema A Valsa. Então, no poema A Valsa, o Casimiro promove que é a aproximação com a ideia do amor. Vou ler contigo, vou ler contigo, vou ler contigo, vou ler contigo, vou ler contigo o poema antes, para você já perceber um pouquinho a resposta. Tu ontem na dança que cansa voava, com as faces em rosas formosas, de vivo, lacivo, carmim, na valsa, tão falsa. Corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Algumas palavras, você pode ter uma dúvida, o que é carmim, é vermelho, né? E também aqui, com as faces, ok? Faz aí que eu já volto a conferir contigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, voltamos a conferir esse lindo poema, A Valsa de Casimiro de Abreu. Olha a aproximação com a ideia de amor. Tu, ontem, na dança, que cansa. Aí olha como ele vai aditivando. Voavas com as faces em rosas formosas de lacivo carmim. Na valsa, tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena. Serena, sem pena de mim. O que era serena? Quer dizer, tranquila, calma. Então, o Casimiro de Abreu, retomando aqui um pouquinho mais sobre ele, ele tem essa característica, nos seus poemas, dessa leveza. Olha a comparação com o poema Meus Oito Anos. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrela, a terra de aromas cheias, as ondas beijando areia e a lua beijando o mar. Perceba que, na simplicidade, o que ele faz? Ele promove essa aproximação com a ideia de amor, não só no poema A Valsa, mas na sua poesia, porque estamos falando da poesia romântica. Então, este poema em especial mostra esse compasso da Valsa. Tu ontem na dança que cansa. Olha a cadência. É um poema de sílabo, é um dístico, um dos poucos da nossa língua portuguesa, e ele vai no compasso da própria dança. Então, o amor retratado no poema é o amor do período romantismo, o amor romântico. Ele é idealizado, é perfeito e, ao mesmo tempo, inalcançado. Gabaritamos, assim, nossa atividade 5. O que aprendemos? Compreendemos um pouco mais sobre a poesia romântica, analisando poemas do Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Castro Alves. Vimos algumas figuras de linguagem, como personificação ou prosopopeia, e a metáfora. E os efeitos produzidos pelas figuras de linguagem no poema, ajudando a interpretá-lo. Neste vídeo, falamos sobre poema. Espero que você tenha gostado e até breve!